A sessão terá início às 8h55 da manhã. A partir daí, os deputados vão poder se inscrever para falar em plenário. No mesmo horário, tem início as falas da acusação e depois da defesa. Cada um terá até 25 minutos. Quando as duas partes estiverem terminadas, vai ser a vez dos partidos da Câmara. O tempo de uma hora poderia ser dividido por até cinco deputados. Essa sessão pode durar mais de 25 horas. No sábado, a sessão terá início às 11h da manhã. O dia todo será dedicado às falas dos deputados que se inscreveram no dia anterior. Cada um terá até três minutos. Haverá um revezamento. Uma hora fala um a favor, depois um contra. A votação está prevista para o domingo, a partir das duas da tarde. O relator vai ter direito a uma fala. Os líderes dos partidos também. Cada um dos 513 deputados vai ser chamado pelo nome para falar seu voto. E cada um deles vai ter até 10 segundos para fazê-lo.